A Tua Misericórdia, Senhor Sempre comigo estarás Se porventura em eu incorrer Sei que me perdoarás Porque eu quero somente, Senhor Ser puro como Tu és Por isso de novo aqui estou Em compreensão a Teus pés Oh, não retires de mim Tua unção Que sempre estejas no meu coração Tua presença me traz novamente alegria Faça em mim Tua morada E segurança terei Até um dia Tua face eu contemplarei Música 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 Amanheceu Bom dia Paz seja com os irmãos E caridade com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo A graça seja com todos Os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo Em sinceridade Estamos aqui com o nosso coração repleto de gratidão Por mais um dia Um dia de cada vez Mas todos os dias com fé Um passo de cada vez Mas cada passo que damos É um passo de fé Por isso nós caminhamos com segurança Sabendo onde estamos pisando E que esse seja um novo dia Um novo amanhecer Que os doentes sejam curados A sua fé esteja em que Jesus governa e reina Toda a dúvida se vá Você pode ter dúvida na mente Mas a fé no coração Isso não pode verter, né? Se você tiver dúvida no coração E fé na mente Isso não funciona As dúvidas vêm Na nossa mente Dúvida por não saber realmente ao certo Então vem a dúvida A verificação Isso é certo ou não é Isso é certo Mas a fé está no coração E a fé dissipa Todas as dúvidas Como nuvens São dissipadas A fé governa A fé está no coração E a fé governa A fé é o sexto sentido A fé governa Todos os demais sentidos Do corpo e do espírito A fé é o super sentido É o sexto sentido E através do qual Nós somos governados Em São João No capítulo 20 No versículo 26 27 e 28 E oito dias depois Estavam outra vez Os seus discípulos dentro E com eles Tomé Chegou Jesus Andando Estando as portas fechadas E apresentou-se no meio deles E disse Paz seja convosco Depois disse a Tomé Põe aqui o teu dedo E vê as minhas mãos E chega a tua mão E mete-a do meu lado E não sejas incrédulo Mas crente Não sejas incrédulo Mas crente Tomé tinha dúvidas Se Jesus havia Ressuscitado Ou não Ele ouviu Seus companheiros Os discípulos Testificando Da ressurreição Mas ele estava em dúvida Como se você Ouvisse notícia De um amigo seu Que morreu E daí três dias Você ouvisse o comentário Que ele não morreu Ele foi visto Em algum lugar Você ficaria em dúvida Com isso Mas Tomé Não tinha incredulidade No coração Então Quando Jesus Mostrou pra ele Se Se desvelou pra ele Tomé respondeu E disse-lhe Senhor meu E Deus meu Agora a fé Respondeu Não podemos Considerar Tomé Como um incrédulo Em seu coração Não havia Incredulidade Embora havia Duvida na mente Porque Estava difícil Pra ele Crer Acreditar Que Jesus Havia Ressuscitado Que Jesus Vivia E ele queria Ver Ele queria Tocar nele E Jesus Prova que Ernal Era o incrédulo Que Jesus Se identificou Jesus Se apresentou E falou Com ele Foi então Que ele Exclamou Senhor meu E Deus E Deus meu Jesus Jesus respondeu Porque Viste Tomé Cresce Porque Viste Tomé Cresce Bem-aventurados Bem-aventurados Os que não viram E creram Maravilhoso Falamos Isso aqui No último culto No último domingo Bem-aventurados Bem-aventurados Foram Estes Estas Pessoas Maria Madalena E Maria E os apóstolos E todos estes Que andaram Com Jesus Conviveram Com Jesus Foram Bem-aventurados Mas Mais bem-aventurados Somos nós Que não vimos E cremos Cremos E muitos Que o viram Andaram com ele Não creram Não creram Pelo contrário Blasfemaram Chamaram-no De Beelzebú E de tantas Coisas mais Tantos nomes Humilhantes Andaram com ele Viveram Conviveram com ele Mas nunca creram Muitos não creram Bem-aventurados Foram estes poucos Que viram E creram Mas Mais bem-aventurados Somos nós Que não vimos Mas cremos É muito Maior A nossa Bem-aventurança Agora A maneira De se levantar Uma lavoura Uma cultura É primeiro Obter O terreno Preparado Isso está certo? Claro Você não vai chegar Ali no meio Do pasto Do mato Do cerrado E já jogar Sementes ali Primeiro tem que Preparar O chão Preparar A terra Desmatar Arar Gradear Atubar Esperar A chuva E plantar Retire Todas as ervas Daninhas E os espinhos As trepadeiras Você não vai Plantar muda Mudas De laranjeira No meio De espinhos E de trepadeiras Lá no meio Do cerrado Do pasto Jamais Você Prepara A terra Faz análise Da terra Aduba Devidamente A terra Então você Tem o terreno Preparado Retire Todas as ervas Fedorentas Daninhas E os espinhos As trepadeiras Isto é O que significa isso? O que significa Ervas daninhas Fedorentas Espinhos Trepadeiras Significa o que? Descrença E dúvida Varra Para fora Do seu coração Prepare-se Então o campo Rompe A lavoura Rompe A lavoura Cresce Não pense O homem A pessoa Com o coração Cheio de descrença E dúvida Que vai fazer Alguma coisa Que vai colher Alguma coisa Boa Claro que não vai Os resultados Não são bons Na lavoura Na vida Do crente Descrente Em tudo Põe dúvida Será que é? Será que não é? Pode ser? Pode não ser? Acho que é Mas acho que não é Descrença E dúvida Como você quer ir para a frente Na vida com isso No coração Varra para fora Do seu coração Prepare-se Então a lavoura A lavoura rompe O campo rompe O campo rompe Olha irmãos Vá para fora do seu coração Não aceite isso No seu coração Dúvida na palavra Dúvida nos profetas Eu falei aqui várias vezes Reiteradas vezes Que o inimigo Não trabalha no sentido Primeiro no sentido De fazer você Descredir de Deus Desacreditar de Deus Que Deus não exista Não Mas ele consegue Tem conseguido Com muito sucesso Fazer as pessoas Desacreditar das pessoas Que Deus usa O inimigo te desarma Do mesmo jeito Faz você descreer Dos apóstolos Dos profetas Dos pastores Dos homens Que Deus usa Para realizar a obra A sua obra Aqui na terra Varra isso Para fora do seu coração Vou repetir Como Você Como que você espera Sair-se bem Na vida Com isso no coração Sair-se bem Na vida espiritual Na vida Financeira Familiar Com dúvida No coração Gente A dúvida É um tormento Na vida da pessoa A descrença A dúvida Atormenta a alma Atormenta a mente Atormenta a saúde A saúde da pessoa A pessoa Fica uma pessoa Revoltada Mal humorada Desgostosa Reclama Tudo está ruim Tudo fica ruim Para a pessoa Que deixa a descrença A dúvida Tomar conta do coração A ponto de não crer Mais em nada Isso é progressivo Não crer na mensagem Daí a pouco Não crer na bíblia Daí a pouco A bíblia também está errada Daí a pouco Tem muitas contradições Na bíblia Um dos evangelhos Diz uma coisa O outro diz outra Mateus fala uma coisa Marcos fala outra E vai por aí Muitas coisas na bíblia Legalismo Paulo foi legalista Gente Quando a pessoa Chega a essas alturas Ela não percebe Que ela já está perdida Está morta Está morrendo Colocar em dúvida A autoridade apostólica De Paulo De Pedro E outros E dizer Não Isso foi lá Para aquele tempo Isso Fez exagero Isso Passou Nós estamos Em outra era Paulo foi um homem Muito legalista E por aí Afora O que não passa De blasfêmia Isso é blasfêmia E vai Daí a pouco Diz Será que Deus Existe mesmo Porque quando Descreda a palavra É claro Fica muito fácil Descredir de Deus Também Não Deus não existe Porque A bíblia fala uma coisa Outro lugar Fala outra Mensagem Uma coisa Outra outra E É assim que o inimigo Trabalha Aí a sua lavoura Se enche de espinhos De ervas Daninhas Ervas fedorentas Trepadeiras Doença na mente Doença na alma Doença no espírito Doença no corpo Aí está Morta a lavoura Agora Não gosto muito Desse arrependimento De olhos secos Eu gosto de ver Um homem Descer Diante de Deus De Deus E dizer Sinto muito Pai Receba-me Receba-me Sinto muito Pai Receba-me Pronto O chão Está pronto Para a palavra O chão Está preparado O chão Já foi Gradeado Já foi Corrigido Já foi Colocado O adubo Certo O calcário Tudo Tudo Certo Agora Vem a chuva Sobre essa terra E aí Eu gosto De ver Um homem Descer Diante de Deus E dizer Sinto muito Senhor Sinto muito Sinto muito Pelas minhas falhas Sinto muito Pelas minhas Fraquezas Pai Receba-me Pai Não existe Nenhuma Falha Na tua Palavra A falha Está na minha Mente Na minha Mente Não é nem na alma Não É na minha Mente A falha Está na minha Mente Pai Sinto muito Por isso Receba-me Perdoa-me Ajude-me A duvidar Das minhas Dúvidas E crer Na tua Palavra Sem nenhuma Reserva Sabe Por que Irmãos O problema É Que a pessoa A tendência Da pessoa É essa tendência Aqui de Tomé Tem que ver Para crer Se não vê Não crê Tomé Era um dos discípulos Jesus Pronto Pronto O chão Está preparado Para a palavra Senhor Eu não quero Entender Compreender A tua Palavra Não Eu quero Crer E obedecer E viver A tua Palavra É disso É disso É disso que Eu preciso Essa é a oração Que agrada A Deus Observe que Qualquer promessa Divina De Deus É uma semente E essa semente Não pode cair Numa terra Cheia de cupim Cheia de acidez Cheia de praga Cheia de ervas É o que acontece A gente sai No evangelismo E distribui Folhetos E tudo E semeia a palavra Semeia a palavra Mas A semente Cai entre espinhos Cai Em cima De rochas E assim Por diante E essa semente No terreno Certo Produzirá Sua espécie O milho Trará milho Cevada Trará Cevada Trigo Trará Trigo E qualquer Promessa Divina De Deus Trará os resultados Se ela for colocada No chão E regada Com fé Oração E confiança Oh Meu Deus O que é Que pode fazer Frente a esse tipo De De fé Irmãos Qualquer Promessa Divina De Deus Trará Os resultados Se ela for colocada No chão E regada Com fé Oração Confiança Deus Uma exaltação Nunca vi Uma falha Na bíblia Nunca vi Uma falha Na mensagem Nunca vi Uma falha Em Deus As falhas As falhas Estão na nossa mente Mas nós Reconhecemos Mas nós reconhecemos E dizemos Senhor Meu E Deus Meu Ajuda-me Então Cada dia Um dia de cada vez Mas Cada dia Com fé Senhor Nós agradecemos Ao Senhor Nesse momento São São muitas Famílias Muitos Muitos Lares Muitas Vidas Preciosas Povo de Deus Muitos Que estão Conectados Aqui neste culto Hoje Em casa Outros Já no trabalho Outros No trânsito Todos Cuidando Das suas Diferentes Atividades E todos Esperando A bênção De Deus Através Deste Devocional Oramos Ó Pai Nesse momento Com fé E confiança E todas As promessas De Deus Estão trazendo Resultados Porque Ela Foi Colocada No chão A promessa Divina Foi colocada No chão E regada Com fé Oração E confiança E isso Fará com que Os resultados Venham Todos nós Possamos Alcançar Os resultados A boa Colheita A colheita Da boa Semente Todos Sejam Abençoados Com fé Com oração E confiança Os doentes Alcancem A vitória Da cura Divina Abençoa Todo o teu Povo Com a bênção Desta mensagem No nome De Jesus Cristo Amém A tua misericórdia A tua misericórdia Estará Se porventura Em eu Encorrer Sei que me Perdoarás Porque eu quero Somente Senhor Ser puro Como tu és Por isso Por isso De novo Aqui estou Em compreensão A teus pés Ó não Não retires De mim Tua unção Que sempre estejas No meu coração Tua presença Me traz Novamente Alegria Faça em mim Tua morada E segurança Terei Até um dia Tua face Eu contemplarei Meu coração Quebrantado Estar E o entrego A ti Que tuas mãos Possam sempre Estar Me sustentando Aqui O meu viver Também O meu pensar Tenha uma luz Celestial Enquanto Aqui Eu viver Meu Senhor Quero Tua paz Divina Ó não Retires De mim Tua unção Que sempre estejas No meu coração Tua presença Me traz Novamente De alegria Faça em mim Tua morada E segurança Terei Até um dia Tua face Eu contemplarei Até um dia E a Tua face Eu contemplarei De alegria Que Deus nNy Tua ha�이 Tuaكل Tua face Legenda Adriana Zanotto